Tênis com placa de carbono. E aí, esse negócio funciona? Funciona pra quem? Funciona toda vez? Vem comigo que eu vou te falar vários pontos pra você se ligar no Tênis com Placa de Carbono. Bom, galera, tudo bem? Então, Tênis de Placa de Carbono já é um grande sucesso e já vive na mente das pessoas há muito tempo. Muito tempo, a gente pode falar desde 2018, eu acho que começou esse grande boom do Tênis de Placa de Carbono, muito seguido por conta dos recordes batidos na corrida, pelas baixas do tempo e, querendo ou não, pelo marketing. Por isso que nos contamina, nos, sei lá, nos impla a nossa mente pro nosso consumo. E, querendo ou não, o Tênis com Placa de Carbono funciona. E funciona muitas vezes no sentido de melhorar a propulsão, o aproveitamento da sua força aplicada ao solo e, assim, a sua propulsão nessa força que vai te retornar em energia nesse impacto. Esse é um grande ponto. É a parte física do negócio. O Tênis funciona? Sim, funciona o Tênis com Placa de Carbono. Não a placa em si, beleza? O componente principal não é a questão da placa, mas foi ali o seu acolchoado, por assim dizer, né? A almofadinha do solado, o forno, que ali eles colocaram uma espuma expansiva ali dentro, no qual conseguiu trabalhar com uma maior elasticidade, o melhor retorno desse amortecimento. Essa foi a grande tchan, a grande mudança na tecnologia. E colocando a placa de carbono ali no meio, pra dar uma certa rigidez, pra que ela não ficasse muito mole. E, assim, aproveitasse esse retorno de energia. Onde que, hoje em dia, no mercado, a gente tem inúmeras marcas com Tênis e Placa de Carbono, no qual vão lhe proporcionar esse melhor retorno de energia a cada pisada, a cada passo. Nesse ponto, da gente pensar que, pô, realmente o Tênis melhora no retorno de energia. Pode te ajudar com isso, sim. Sim, com certeza. Não esqueça desse ponto. Chegam-se aí, em pesquisas científicas, a qualificar, quantificar com 4%, 5% a mais no seu ganho, na sua velocidade, nessa propulsão que o Tênis vai te dar. Ou seja, seria algo que, em tese, você coloca no pé e te deixa mais rápido. Não é? Pois então, a gente tem que pensar num pequeno ponto sobre isso. Que é certo, mas não é certo. Porque ele vai te retornar essa energia. Mas você já parou pra pensar onde é que o seu pé está apoiando em relação ao seu centro de gravidade, em relação ao seu centro de massa? Porque se o seu pé estiver te apoiando muito à frente do seu centro de massa, esse retorno de energia lembra da ação e reação? Lei de Newton, não é? Pum, pum. Dependendo de como você aplica essa força, esse retorno de energia maior vai ser contra você mesmo. Beleza? Esse é um ponto a se ligar. Então, a depender da sua técnica de corrida, isso pode até mesmo te atrapalhar, já que está te empurrando pra trás, porque o seu pé está entrando muito à frente do seu centro de gravidade. Por isso que, quanto mais apurada a sua técnica, principalmente a velocidade, porque dificilmente alguém muito veloz entra com o pé muito à frente do seu centro de gravidade, vai te auxiliar pra te impulsionar à frente. Então, esse tênis, essa ferramenta para melhorar a sua corrida, não melhorar a sua corrida, melhorar a sua velocidade de corrida. Porque pra melhorar a sua corrida, a sua técnica, é o seu corpo, é o fortalecimento, é o equilíbrio, a estabilidade, a coordenação do seu movimento, pra melhorar a sua corrida em si. O tênis pode melhorar a sua velocidade em contribuição com essa técnica ajustada. Beleza? Então, vai te ajudar o tênis de carbono? Vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Depende de como você está correndo. Outro grande ponto é que, por conta desse fone ser mais leve, mais responsivo, muitas vezes ele gera uma instabilidade maior também. Porque ele é macio, você apoia o seu pé, ele não vai ter uma estrutura pra apoiar o seu arco. E muitas vezes ele é alto. Tanto que, pelas regras, eles proibiram alguns tênis por serem muito altos. E quando você pensa numa altura maior, da distância do seu tornozelo pro solo, a alavanca que você faz pro chão, ou seja, do ponto do chão até o seu tornozelo, se torna maior. Então, se você tem um tombamento do seu arco plantar, se você faz uma inversão excessiva do seu pé, esse ângulo de apoio se torna maior também. Isso faz com que o seu tornozelo sinta uma carga maior sobre essa ação, porque ele vai ter um ângulo maior pra segurar esse peso. Isso pode, então, sobrecarregar o seu tornozelo e os músculos que ali trabalham em sua estabilização. Você pode gerar um estresse excessivo nessa articulação, por conta desse ângulo de ação, por conta de uma instabilidade que esse tênis pode gerar. E essa instabilidade pode ser gravada pela maneira com a qual você corre. Se você entra mais com o retropé, se você entra mais com o antepé, tudo isso pode influenciar no que esse tênis vai provocar no seu tornozelo por conta dessa instabilidade. Beleza? Você pode trabalhar, a sua estabilidade fortaleceu, o seu corpo fortaleceu, o seu pé. Isso pode te ajudar muito nesse mesmo momento no aproveitamento do apoio do seu pé no chão, pra que você não dissipe essa energia nessa instabilidade. Pra que você estabilize e faça com que essa dissipação dessa energia, do impacto que tem que ser absorvido, seja para deslocar o seu corpo e não para deformar o seu corpo. Beleza? Então, sentido, mais uma vez, que o tênis pode ser bom ou pode ser negativo pra você. A gente tem que levar isso em consideração. Outro ponto que ainda vem sendo questionado é sobre o uso excessivo do tênis de placa de carbono. Como eu falei, ele tem uma maior rigidez em sua placa. Você vai ter uma torção menor, quase nada uma torção nesse tênis, por conta dessa placa que não vai dobrar pra nenhum ângulo. Os três eixos que deveria pro seu pé trabalhar. Sendo assim, os músculos intrínsecos do pé, eles não trabalham como trabalhariam num ambiente no qual ele tá descalço, no chão. E esses músculos intrínsecos do pé, são eles que cuidam da saúde do seu pé, que facilitam pra que você não sobrecarregue, por exemplo, a sua fáscia plantar. Se você só utilizar a tênis de placa de carbono, você perde esse trabalho dos seus músculos intrínsecos do pé. Você pode fazer exercícios de fortalecimento com o seu pé ao lado, sem ser na corrida em si, fazendo exercícios de fortalecimento para manter a saúde do seu pé, e vai lá e corre com o tênis de placa de carbono, essa superfície totalmente, digamos, linear, retilínea, com que o seu pé vai estar trabalhando inteiro, ao invés de estar trabalhando as suas nuances ali, os vários ossinhos, os vários músculos tendo que trabalhar pra equilibrar. Beleza? Você deixa de ativar essa musculatura quando você tá com o tênis de placa de carbono, e com isso vai desacordando, vai adormecendo esses músculos que participam, e muito, na absorção do impacto a cada passo. Isso pode gerar problemas mais à frente, como eu falei, da fáscia, da facite plantar, que pode acabar te gerando. Isso tem sido observado, é questão de estudo, ainda não se tem conclusão sobre isso. Querendo ou não, ainda é relativamente novo sobre os malefícios, os benefícios do tênis, mas essas são questões pra gente deixar em mente quando você pensar em tênis de placa de carbono. Em super tênis, quando você vai utilizar e por que utilizar. Uma coisa que você não pode tirar da sua mente. A resposta para todos os seus problemas é o seu corpo. Fortaleça o seu corpo, treine o seu corpo, tenha consciência sobre ele. E se for o caso, naquele dia que você tem que ganhar velocidade a mais do que o seu corpo pode lhe dar, você pensa num tênis de placa de carbono. Se você estiver competindo contra alguém, competindo pra classificar pra algum lugar, porque querendo ou não, o investimento ainda é um tanto alto. Pra grande maioria das pessoas, pensando que o salário mínimo no Brasil está em torno de R$ 1.300, um tênis com placa de carbono aí, você não encontra por menos de R$ 1.300. Se bem que tem um aí que você encontra abaixo desse nível. Porém, entre a grande maioria dos tênis, está acima desse valor, R$ 1.600 a R$ 2.000, que você encontra um tênis com placa de carbono. Você quer gastar um salário mínimo e meio nisso, ou no seu treinamento, que é algo que vai te trazer saúde e, querendo ou não, longevidade na corrida. Muito mais que um tênis de placa de carbono, que se durar 300km, é muito. Bom, essa foi a minha forma de tentar contribuir com a sua escolha, pra que você faça a sua escolha sobre o que fazer, quando fazer e como melhor fazer. Espero que, mais uma vez, eu possa te ajudar a irmos juntos, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.